Meio dia e cinquenta e seis, uma ótima tarde pra você. A segunda-feira começou com protestos de funcionários de empresas que fornecem peças às montadoras de veículos da região. Eu estou falando da Alto Olive de Taubaté. Eram seis da manhã quando mais de mil trabalhadores, que deveriam dar início à produção da semana, resolveram paralisar as atividades da unidade, que fica no Distrito Industrial do Piracangaguá. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, na última semana, 27 trabalhadores foram demitidos. E na última sexta-feira, foi feito um protesto pacífico na porta da fábrica. A greve por tempo indeterminado foi deflagrada hoje. Estamos tentando reintegrar essas pessoas para que a gente possa mostrar para a empresa que não é assim que se negocia. A gente tem ferramentas, é só a empresa querer sentar e negociar com o sindicato. Além disso, a categoria reclama do valor da participação nos lucros e resultados. A Alto Olive fabrica peças como cintos de segurança e airbags para as montadoras Ford e Volks. Os trabalhadores ficam preocupados por causa desse cenário que vem acontecendo no mercado. Mas, pelo que a gente vive na empresa hoje, a gente vê uma grande demanda da produtividade. A Alto Olive informou que as demissões na área operacional foram necessárias para ajuste do quadro de funcionários da empresa. Segundo a fornecedora, desde a Copa do Mundo, estão sendo feitos cancelamentos de pedidos e, consequentemente, redução de entrega aos clientes, ou seja, às montadoras. A Alto Olive disse ainda que, antes das demissões, tentou dar férias coletivas e acordo para banco de horas aos funcionários, propostas que não teriam sido aceitas pelo sindicato. A empresa afirma que a PLR foi paga no dia 15 de janeiro, com base em acordo feito e assinado com o sindicato. 4.200 funcionários da GM de São José dos Campos retornam ao trabalho nesta segunda-feira. Eles estavam em férias coletivas desde o último dia 5. No total, a planta tem 5.300 funcionários. 9.30 estão em Leóf desde o dia 8 de setembro. A suspensão dos contratos de trabalho segue até a primeira quinzena de fevereiro. Já a Vox de Taubaté pode fechar o terceiro turno no dia 18 de fevereiro, de acordo com o sindicato da categoria. Mil funcionários podem ser afetados. A polícia ainda procura pela pessoa que seria responsável pela morte de uma mulher de 32 anos neste fim de semana em Jacareí. O principal suspeito é o ex-marido da vítima. Érica Ribeiro Lemes estava em um bar com amigos no bairro Ijal quando foi surpreendida pelo homem. Segundo testemunhas, ela teria sido atingida por seis tiros no rosto. A vítima já tinha registrado o boletim de ocorrência por agressão contra o ex-companheiro. Ele está foragido. O corpo de Érica foi sepultado ontem à tarde no cemitério Jardim da Paz. A seguir aqui no Banho de Cidade, o assunto é o carnaval de São Luís do Paraitinga. Apenas uma empresa apresentou proposta para organizar a folia este ano. Então espere para ver agora meio-dia às 59. Apenas uma empresa apresentou para organizar a folia este ano.